Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje estarei ensinando como criar tabelas implícitas dentro do Power Query. A princípio pode não fazer muito sentido, mas esteticamente e para efeito de otimização de código, ele se torna bastante interessante. Inclusive dependendo se você só vai precisar de uma tabela pontual para fazer uma transformação dentro do Power Query. Então basicamente a gente tem as informações, aqui eu trouxe informações de despesa de ministérios, ano, mês, despesa ministério da economia e tal. Isso daqui são dados públicos e vamos supor que eu queria totalizar, colocar linha por linha aqui, os valores pagos por ministério. Entretanto, aqui eu tenho de forma duplicada e eu não quero de forma duplicada, eu gostaria de fazer de uma forma consolidada. Então basicamente, aqui nós teríamos que remover as duplicatas e aí teríamos informações exclusivas. Em outra tabela, duplicando essa tabela aqui, nós teríamos que, deixa eu voltar algumas etapas nessa tabela. Colunas removidas, colunas removidas, ok. Eu vou até tirar esse daqui. Aqui basicamente nós teríamos que agrupar esses valores, valor pago aqui, para aí sim, aqui a gente poder totalizar, porque aqui ele não preservou essa informação de valor pago, como a gente removeu duplicadas. Então, aqui eu não tenho mais esse total, para facilitar, eu vou até deixar essas duas colunas aqui, remover outras. Essa aula aqui é um pouco mais hard, a gente mexe bastante com a linguagem M, mas é bem interessante. Então aqui eu tenho total despesas, aqui a gente ainda vai fazer no caso. Então aqui eu vou agrupar, agrupar, aqui, deixa eu transformar aqui em texto, legal, então vamos agrupar. Quero agrupar pelo código do órgão e aqui é valor total pago, PGT, ó. E aqui eu quero fazer uma soma, uma soma justamente daquela coluna do valor pago. Então beleza, aí aqui eu tenho uma tabela sumarizada de código com valor total pago. E aqui eu teria que fazer esse join, então eu viria aqui, combinar, mesclar consultas e fazer justamente esse join aqui, para ter essa informação de valor total pago. Basicamente, esse caminho nós teríamos que percorrer para ter essa informação. Sendo que é possível deixar essa tabela implícita dentro do código, dentro do código da linguagem M, e utilizar sem que ela fique aqui visível. Como basicamente eu precisei para fazer um tratamento simples, eu não teria que ter todo o trabalho de criar uma nova tabela e fazer tudo isso só para fazer um join e depois deixar essa tabela aqui de escanteio, tá? Como iríamos fazer isso? Vamos lá. Deixa eu retornar aqui as informações. Legal, tipo alterado, voltar até aqui. Aqui eu vou deixar texto, porque esse código aqui nós iremos utilizar. E basicamente aqui nós temos a tabela completa. Tabela completa. O que é necessário fazer de primeira? Eu vou fazer um pequeno tratamento aqui. Essa informação eu vou deixar ela em primeira letra em maiúscula, apenas para ele criar uma etapa aqui. Porque eu vou trabalhar no intermediário dessas duas etapas. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Enter, ok? E vou dar um nome para essa tabela. E esse nome ele não precisa seguir esse contexto aqui de jogo da velha e aspas. Então eu vou colocar aqui como total despesas, tá? Total despesas como eu deixei aqui, total despesas. Eu vou criar aqui então uma tabela, total despesas, 2, porque talvez ele já está, como ele já está considerando aquela tabela, total despesas pagas, pronto. Outro nome, outro contexto. E aqui eu vou usar uma função chamada table group. Ele faz um agrupamento de tabelas, tá galera? Ele faz um agrupamento de tabelas. E aqui, qual que é o primeiro parâmetro que ele pede? Uma tabela. Então o Power BI, no Power Query, ele trabalha com o conceito de etapas. Então cada etapa que a gente faz, ele entende internamente que é uma nova tabela que você está criando, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou mencionar essa etapa que equivale a uma tabela, tá? E aqui eu quero dizer para ele por qual coluna a gente quer agrupar. Então aqui eu vou dizer que é o código do órgão superior que eu quero agrupar, que é exatamente esse daqui. Eu vou até copiar e colar. Código do órgão superior. Eu vou dar uma vírgula. E ele vai pedir o segundo argumento, qual a coluna de agregação. Então aqui a gente vai passar esse parâmetro da coluna de agregação. Como nós iremos fazer? Eu vou abrir dois colchetes aqui, dar uns espaços, só para ficar mais legível. Vou dar o nome dessa coluna. Então vai ser valor total pago. E aqui eu vou colocar it, que ele entende que é uma lista. Então eu vou criar uma lista. Então eu preciso passar esse parâmetro. E eu vou usar a função de listSum, que eu quero fazer uma somatória de uma coluna. E agora eu vou passar para ele qual parâmetro eu quero, qual a coluna. Para isso eu vou utilizar o nome da coluna, só que com o jogo da velha e aspas duplas. Então no caso vai ser valor, valor pago, que é recifrão. A gente tem até aqui, valor deve estar por aqui. Mas como está grande, aqui são muitas colunas. Mas eu vou colocar aqui, valor, é, justamente é valor pago, tá? Então está certinho, porque tem que respeitar se é maiúsculo ou minúsculo. Valor pago, fecho aspas, fecho o colchetes. Nem lembro se é colchetes isso daqui. E fecho parênteses. E aqui eu vou dizer que ele é type number. É tipo numérico, tá galera? Então fechei as duas chaves aqui. E fechei o parênteses referentes ao table group. Agora nós precisamos fazer uma pequena mudança aqui. A gente coloca vírgula, legal. E está tudo certo. A princípio, porque aqui ele está referenciando já essa tabela. Então quando a gente dá um concluído, vamos ver se deu tudo certo. Legal, deu tudo certo. Quando a gente dá um concluído aqui. Então basicamente, como eu estou referenciando nessa etapa. Colocar cada palavra, maiúscula, etc. Estou referenciando a etapa do tipo alterado. Ele está simplesmente ignorando essa etapa aqui de total despesas. Quando eu clico em total despesas. Note que ele criou uma tabela. A mesma tabela que está aqui. Olha só que interessante. Porém, está dentro do código. Ou seja, eu criei uma tabela implícita. Porém, as etapas estão ignorando. Então aqui, a vida segue. Eu posso fazer qualquer outra tratativa que ela segue independente desta tabela. Agora, o que nós iremos fazer? Eu vou reaproveitar o código. Acabar reaproveitando o código. Para ficar mais fácil. Mas aqui, basicamente, o que eu vou fazer para conseguir reaproveitar o código. Então nessa etapa eu vou vir aqui e mesclar. E vou referenciar essa coluna. E dessa tabela aqui, eu vou pegar aqui o código superior. Somente para ele me gerar essa etapa aqui. Ele me gerou essa etapa de consultas mescladas. Agora o que eu irei fazer? Eu vou até deletar essa tabela. Ele não vai deixar por enquanto. Mas depois eu vou deletar essa tabela. O que nós iremos fazer agora? Iremos editar. E aqui, no parâmetro que ele pede a tabela do código, a gente vai referenciar a tabela que a gente criou. Então eu vou referenciar essa tabela aqui. Então eu só dou um CTRL C e CTRL V bem aqui. E aqui dentro também que ele está referenciando. Com isso, quando eu der um CONCLUR, então não mais ele está utilizando essa tabela. Eu vou até deletar ela para não gerar confusão. Retornando aqui, agora o que eu consigo fazer? Eu consigo expandir e utilizar o campo aqui já com valor total calculado. Total pago calculado. Então aqui a gente tem a informação dos valores dessa tabela. Uma tabela já sumarizada, porém está implícita dentro do código. E aqui permanece limpinho. Porque eu fiz uma tabela pequena para um propósito pontual. Então não teria por que eu criar uma nova tabela e deixar ela aqui. E a gente sabe que num projeto de BI não é só uma tabela que tem aqui. A gente vai ter 30, 20, 30 tabelas aqui. E isso pode visualmente causar uma certa confusão. Então para alguns determinados momentos, eu prefiro utilizar essa métrica. Eu prefiro utilizar essa métrica para fazer esses cálculos pontuais. Espero que tenha ficado claro, galera, como que é esse conceito de tabela implícita. Basicamente eu estou encapsulando esse código dentro do meu Power Query. E quando eu crio uma etapa subsequente e referencio a etapa anterior a essa tabela que eu criei. O código simplesmente ignora. Então ele não usa ela como influenciador direto. Mas aqui como eu passei a mencionar ela, então ele passa a ter influência sobre o código. É isso. É um pouco demorado, um pouco complexo. Mais uma vez que pega esse conceito, dá para aproveitar bastante. Hoje a aula foi um pouco hard. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar joinha. E na descrição estão minhas redes sociais para vocês se conectarem comigo e a gente trocar uma ideia. Fiquem antenados para o próximo vídeo. Mas é isso. Eu irei e falou!